Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho mostrar para vocês uma nova variedade de pitaia que chegou aqui na minha casa para a minha plantação de pitaia. Olha só gente, aqui é a pitaia variedade chamaleon, essa variedade ainda não tinha e quem me enviou foi o Leandro, do canal Leandro Rimes, acho que é esse nome se não me engano, tá bom? Então, ele mandou essa variedade de pitaia que ainda não tinha e eu vou estar fazendo enxerto, né, para aumentar aqui a quantidade dessa variedade ele mandou para mim um cladode mais um de brinde e também, pessoal, ele me enviou um pedaço da pitaia chamaleon que ele fez o cruzamento com a pitaia tesouro. Muito legal! Ela está assim, um pouco, meio em decomposição porque ele me enviou antes do Natal e a minha encomenda ficou parada no correio por duas semanas então a pitaia começou a apodrecer, né? Graças a Deus ela não se defez por inteiro, ainda dá para aproveitar aqui as sementinhas eu acredito que vai dar muito certo aqui, eu vou plantar a semente então essa aqui é uma pitaia que ele fez o cruzamento do polo e da pitaia tesouro na flor da pitaia da chamaleon então aqui, se der tudo certo, vai sair uma pitaia híbrida, tá bom? então ele mandou o fruto para mim estar aqui plantando a sementinha, ok, pessoal? vou estar mostrando para vocês todo o passo a passo do plantio da semente, do desenvolvimento eu vou criar uma playlist, tá bom? E vocês acompanhem aí tudinho olha só, pessoal, eu já passei o fruto aqui pela peneira retirei um pouco da polpa para separar da semente e agora eu vou fazer o plantio vocês acompanhem aí tudinho, tá bom? como que eu vou fazer o plantio aqui da semente da chamaleon cruzamento com a tesouro e aí 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 é só pessoal aqui eu tô mostrando aqui eu tô mostrando pra vocês a germinação da semente da pitaia é chabaleão ó aqui tem uma mudinha aqui pessoal ó já nasceu várias mudinhas só que eu tirei aqui desse vaso e passei para o copinho com terra porque eu notei pessoal que a areia que eu coloquei aqui por cima é tava queimando as raízes de algumas plantinhas, tá? de algumas mudinhas eu percebi que a raiz tava queimando então antes de todas morrer eu fiz a transferência de algumas aqui para o copinho olha só ó como vocês podem ver ó tem algumas aqui que tão bem murchinha tá vendo? aí aí essas aqui ó essas outras aqui estão bem pegas ó essas que estão aqui bem verdinhas bem vigorosas mas eu tenho algumas aqui que tão meio murchinha então eu acredito que essas aí não vai vingar que eu tirei daqui e replantei no copo aqui tem outra ó mudinha da pitaia chamaleão com cruzamento com a pitaia tesouro e aqui desse vaso que eu plantei na terra como vocês podem perceber lá eu joguei a polpa diretamente na terra olha só pessoal essa daqui se deram bem elas gostaram de ter sido semeada diretamente na terra né com um pouco de polpa a diferença é que essa aqui ó eu coloquei só a semente e coloquei areia por cima e aqui eu joguei um pouco de polpa junto com a semente e coloquei um pouco de areia vocês podem perceber ó então essas aqui tá todas verdinhas eu não separei elas ainda do local eu vou deixar elas crescer aqui um pouco e aí depois eu faço a separação pra plantar no vasinho olha que legal então aqui gente é o cruzamento da pitaia chamaleon com a pitaia tesouro tá esse cruzamento foi feito pelo leandro ele mandou o fruto pra mim polinizado e eu fiz o plantio aqui da semente tá semei a semente aqui no vasinho e vamos aí registrando aí o desenvolvimento até a frutificação ok pessoal deixando registrado aqui mostrando pra vocês a germinação da semente da pitaia híbrida e eu vou eu vou criar uma playlist aqui no canal pra estar registrando todos os momentos aqui com vocês tá bom o desenvolvimento aqui dessa pitaia então é isso aí pessoal eu vou deixar o link do canal do leandro na descrição desse vídeo tá bom vocês dão um pulinho lá conhece o canal dele dê uma força se inscreva no canal tá bom pessoal é um canal que tá começando mas é um produtor de pitaia que já planta pitaia então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo se você puder dar uma forcinha lá pra ele ok pessoal então por enquanto é só não esquece de deixar o like aí pra ajudar o nosso canal tá compartilha os vídeos com seus amigos e não esquece pessoal eu vou criar uma playlist tá e vou estar colocando todo o registro aqui do desenvolvimento dessa pitaia tá bom pra você estar conferindo lá na playlist então é isso aí gente tchau tchau até o próximo vídeo Tchau Tchau